E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Vals Lager. Esse é um dos raros rótulos da cervejaria mineira Vals que eu nunca vi no supermercado. Encontrei através de e-commerce na internet, através de um site. Uma lager, não é a única lager da cervejaria, mas ela se vende apenas como uma lager puro malte. De Minas para o mundo. A Vals Lager é uma cerveja única, de cor dourada, corpo leve e extrema refrescância para ser apreciada em mais momentos e lugares do seu dia. Combina quatro variedades especiais de lúpulos que resultam no equilíbrio perfeito entre aromas cítricos e florais assinada pela cervejaria brasileira mais premiada na World Beer Cup. Vals. De acordo com o que está aqui, na latinha, ela tem 4,5% de graduação alcoólica. Não é para chamar de latinha, né? É uma lata de 473 ml, é um latão. Não vai dizer aqui qual é o IBU. Acredito também que não seja algo tão presente. O estilo não pede isso. A água, malte de cevada, lúpula e levedura. Ela está seguindo uma tendência das cervejarias em tentar se comunicar com o público de massa através da família Lager e cervejas tipo Pilsen. É uma atitude que, por um lado, eu acho louvável e, por outro lado, eu acho também bem criticável. Louvável porque qualquer tipo de comunicação que as cervejarias tentam ter com um grande público de massa para tentar trazê-los para a cultura cervejeira fora desse mercado de massa, das cervejas de gôndola de mercado, eu acho super, super válido. Mas, por outro lado, eu não acho que é o caminho ideal para se seguir. Eu acho que poderia se trazer esse público através da novidade, através daquilo que ele desconhece e não dando a ele mais opções do mesmo. Porque dificilmente você vai reeducá-lo dessa forma a conhecer outros estilos e novas experiências, experiências gastronômicas, experiências gustativas. Enfim, eu acho que não é o caminho ideal a se traçar. Mas é uma tendência que eu tenho percebido em todas as grandes cervejarias artesanais, de tentar lançar e ter um rótulo Lager ou tipo Pilsen, assim, meio que para o grande público quando chega num bar da cervejaria ou quando um determinado bar não trabalha com cervejas mais populares. E aí ter essa opção da tipo Pilsen acaba sendo uma forma de puxar para esse segmento de mercado. Vamos para o copo? Vai ser minha primeira experiência com essa cerveja. Muito bonita. Super cristalina, perlage, intenso, vigoroso, muito aroma de lúpulo. Não consigo identificar quais, mas são lúpulos florais e lúpulos cítricos. Exatamente o que diz aqui, cítricos e florais. Não consigo buscar nada de malte aqui, não percebo mesmo. Talvez um sommelier identifique, eu não consigo identificar. Nada de levedura. Também é normal, as Lagers têm pouca esterificação, então é normal que a gente não tenha tanta presença desses ésteres oriundos da fermentação. A espuma se formou razoavelmente bem, mas baixou rápido. Tem uma sutil capa, meio dedo, uma espuma branca. Aparentemente pouco cremosa e baixa retenção. É uma cerveja que está bem dentro da validade, ainda tem uns três meses pela frente. Crispy como o estilo pede. Muito leve. Sabor. Pouco sabor. Pouco sabor. Tentando passar por todas as papilas gustativas, eu sinto um pouco do lúpulo. Malte tem, mas é muito, muito sutil. E o lúpulo também não é um amargor gritante que rasgando, não. Ele tem um amargor aqui presente, mas nada que grite também. Um amargor neutro, um amargor bem limpo. Diferente do aroma. O aroma tem mais personalidade do que o próprio sabor da cerveja. O amargor dela é gostoso, também é legal, mas ela não tem muita personalidade em matéria de sabor. Ela não traz nada de excepcional, ela não traz nada de extremamente criativo. Também não acredito que seja o que eles busquem. Eu acho que o que eles buscam é uma cerveja refrescante, uma cerveja leve, uma cerveja com amargor não seja tão impactante, justamente para dialogar com o público de massa. Obviamente, uma cerveja de muito mais qualidade do que cerveja de massa, mas com muito menos personalidade do que a maioria das cervejas artesanais. Não é uma cerveja ruim, está longe de ser uma cerveja ruim, só eu acho que ela não tem tanta personalidade assim. Talvez seja por isso até que ela não esteja na gôndola do mercado, talvez ela seja destinada a um público muito específico. É, ela não é tão interessante, mas é uma cerveja barata. Eu acho que ela até entrega bem pelo preço dela. É uma lata dessa, uma lata de 473 ml, saiu a menos de 5 reais, ela é mais barata do que uma Heineken. E a gente tem que levar em consideração que ela é uma cerveja artesanal numa escala de produção muito menor do que a escala de produção da Heineken. Apesar que a Heineken tem muita personalidade. Ela tem muito menos personalidade. O que não desmerece ela, porque a proposta dela talvez não seja nem ser uma cerveja que chame tanta atenção. Talvez a proposta dela seja ser discreta mesmo. Mas é curioso, agora sentindo assim o retrogosto, eu tenho uma margora aqui, que fica, permanece. Uma margora que persiste nas papilas. E eu curti. Tomaria novamente, tomaria novamente. Não seria minha primeira escolha. Mas eu tomaria novamente. É uma cerveja muito bem feita. E ela é refrescante. É uma cerveja refrescante. É uma cerveja que cai bem no verão, cai bem na praia, cai bem no boteco, cai bem no churrasco, cai bem pra brindar com a galera. É uma cerveja muito leve. Saúde. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri